Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E eu vim falar com você hoje sobre um grande portal que vai acontecer agora, neste mês de dezembro, o portal 1212. Sempre que a gente tem números repetidos, como 1010, 1111, 1212, a frequência vibracional desse dia, ela é muito forte. Só que este mês, neste portal 1212, ele vai estar com uma força redobrada e você vai saber agora porquê e o que fazer para atrair a lei da atração, para fazer a lei da atração atuar a seu favor. Então, fica ligado nesse vídeo, enquanto isso se inscreve, curte o canal, ativa o sininho. E se você gostar dessa dica, já compartilha com os amigos, para você saber o que vai ser de tão importante neste portal 1212. Pois é, gente, portal 1212. A gente sempre tem portal 1111, 1010, só que neste portal 1212, quando a gente tem números seguidos, assim, é como se aumentasse uma frequência. Na numerologia, nós temos os números mestres, que são aqueles números repetidos, 1111, 1122, 33, que são números que potencializam a força. Então, o 11, por exemplo, ele potencializa a força do 2. O 22 potencializa a força do 4. Só que este portal 1212, de dezembro, agora, de 2020, ele vai ter um aspecto muito especial, porque ele vai ser dois dias antes de um evento astrológico, que eu já falei num vídeo anterior, corre lá atrás para ver sobre os portais desse ano, que nós vamos ter um grande, poderoso eclipse total solar, no dia 14 de dezembro. Então, no dia 12, que vai ser este portal, a energia vai estar potencializada, redobrada. Então, lá pelo dia 10, mais ou menos, de dezembro, a força já começa a ficar muito forte. Vai ser um portal de purificação espiritual. Ou seja, tudo que a gente fizer nesta semana, é como se espelhasse durante todo o nosso ano seguinte. Então, tem algumas coisas que a gente não deve fazer, tem algumas coisas que a gente deve fazer. Então, neste portal 1212, a gente vai potencializar essa purificação espiritual, porque o 12 vai trazer movimento. É um número muito legal, porque são 12 meses do ano, são 12 signos do zodíaco. E justamente no ano 4, no ano 20, no caso, esse 4 trouxe para a gente esse ano estagnação em muitas coisas. Às vezes, a gente teve um momento de parar, de refrear. Um ano até que, às vezes, o 4 traz um pouco de estagnação até a nível de saúde, muita gente doente. Então, o 4, ele tem esse peso. O 4 é aquele número que você trabalha, 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 trabalha e, às vezes, não vê retorno. Nos países asiáticos, por exemplo, eles têm um pezinho atrás contra o número 4. Tem lugares que não têm casa 4. Em alguns lugares, até mesmo nos Estados Unidos, os andares, o elevador pula 11, 12, aí pula para o 14, porque 1 mais 3, o número 13, soma 4. Então, eles não gostam muito do 4. Então, gente, não é que a gente vai começar a condenar o coitadinho do 4. Mas é um ano um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais de freio, de desacelerar. Então, o 12, o portal 12, 12 vai ser legal porque vai dar um final nisso. Ele vai trazer movimento, ele vai, assim, fazer a gente refletir e ver o que a gente parou. Por que a gente parou? Por que a gente deu essa estagnada no ano 4? Será que foi por causa só da pandemia? Ou será porque a gente não estava preparado para sair da nossa zona de conforto? Então, neste ano, neste portal 12, 12, vai ser uma purificação espiritual, sabe? Vai ser como se fosse o que você fizer nesse 12 ou nesses 5 dias até antes, porque nós vamos já pegar a energia do eclipse, né? Que nós vamos ter no eclipse no dia 14, vai espelhar a sua vida. Então, vamos tomar alguns certos cuidados. Ou seja, a partir do dia 10, comece já a mudar a sua frequência de pensamento. Nada de postar coisas negativas, principalmente no dia 12 de dezembro, que cai num sábado, gente. Então, assim, nada de postar coisas negativas, sabe? Aliás, o melhor é você começar a fazer isso já a partir do dia 10, porque o eclipse já começa a ter essa energia antes, sabe? Ah, mas eu estou com um problema, Ali, eu tenho que desabafar. Não, mas não desabafa, gente. Por quê? Porque nesse momento não é hora de você externar os problemas, porque tudo que for negativo, ele vai magnetizar e vai ficar impregnado em você e vai ser todo o restante, pode magnetizar o lado negativo na sua vida. Então, tem algum problema? Vamos resolver, mas não aumenta isso. Não duplica isso. Nada de postar coisas assim, ah, eu estou com saudade do passado, ah, eu estou com saudade de não sei quem. Colocar coisas tristes, nada disso. Dia 12 é hora de, sabe, acordar da bom dia na sua família, bom dia. Quer postar coisa na rede? Coloca coisa divertida, gostosa, saudável, portal 1212. Eu vou estar num momento super saudável, por quê? Porque eu vou fazer o último curso do ano, que é o meu curso de Reiki, que todo mundo sabe que eu amo, né? Então, assim, vou estar fazendo coisa mais saudável impossível, não é mesmo? Mas eu acho assim, que você vai fazer o que você quiser. Então, no dia 12 de 12, se você quiser parar às 12 horas, meio-dia, para fazer um pensamento, para meditar, o que você pode fazer nesse dia? Pode acender uma vela branca para o seu anjo da guarda, se você gosta de vela. Eu amo vela. Tanto que eu já vou começar a acender vela dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Cinco dias. Já pedido para o meu anjo da guarda me ancore, me ajude. Pode acender incenso de sândalo, que eu também adoro, porque o sândalo, além de muito gostoso, ele traz prosperidade. É o que a gente acende até para a ganeja, que ele quebra obstáculos. Então, o incenso de sândalo, você pode acender todo dia um incenso, principalmente no dia 12. Nessa semana, é legal você cuidar também da sua alimentação, evitar muitos alimentos com sangue, né? Porque o sangue, ele aumenta a energia por causa do fluido do sangue e vai ser uma semana muito forte. Então, de preferência, pelo menos no dia 12, evitar carne com muito sangue ou comer carnes mais suaves. A gente usar e abusar da água, de alimentos com raízes, verduras, uma coisa mais suave, porque isso vai trazer um bem para a gente. Porque pensa que o que você fizer nesse dia 12 vai potencializar. Então, se você pensar positivo, fizer planos para a sua vida, para o seu ano que vai começar positivos, o que você fizer, espera que tenha toda a chance de acontecer. Então, também, se você fizer coisas negativas, colocar lá nas redes sociais, foto negativa, foto reclamando, foto brigando, xingando, pensando negativa, então, não reclama do que vem por aí, porque isso pode ficar magnetizado. Não é hora de sofrer, não é hora de se lamentar, é hora de olhar para frente, de olhar para um verde como esse aqui atrás e falar Uau, a vida existe, a vida é bonita. Temos problemas? Sim, mas a gente vai resolver todos eles. Então, este vai ser um portal da purificação espiritual, de deixar para trás esse 4. Tanto que no tarô, a carta 12 é a carta do enforcado. Olha só, é um Deus que está pendurado de ponta cabeça, ali, fazendo um sacrifício. Mas é um alto sacrifício, ele mesmo se impôs esse sacrifício. Pode ver que até representa um 4 aqui, a perna dele. Então, isso mostra que a carta 12, no caso, ela traz essa questão, tem gente até que está falando Ah, eu estou com medo desse portal 12 e 12. Não tem que ter medo, gente, porque às vezes a gente está passando por um sacrifício para aprendizado, mas todo sacrifício traz uma coisa legal no final. De repente, é isso que a gente precisava aprender. Vamos tirar a lição disso. Então, esse portal, esse dia 12, nós vamos sair dessa carta do enforcado, do sacrifício, daquilo que a gente aprendeu, tomara que esse enforcado que está aqui pendurado, de ponta cabeça, porque ele quis, no caso, ele se impôs esse alto sacrifício como aprendizado, que a gente tenha realmente tirado esse aprendizado da carta do enforcado, para a gente emergir para um ano maravilhoso. Então, vamos acender uma velinha branca para o nosso anjo da guarda. Se você gosta, gente, tudo que eu falo aqui, Ah, eu não gosto de vela em casa, então não aceite. Eu gosto. Então, eu vou acender dia 10, dia 11, dia 12, dia 13, dia 14. Até, aliás, eu vou fazer já, ao invés de acender aquela velinha palito, eu gosto muito de vela de 7 dias. Então, eu tenho um altarzinho. Então, eu já vou acender no meu altarzinho, uma velinha já no dia 10, ancorando todos os meus pedidos, meus pensamentos positivos, cocriando a minha realidade positiva, tá? Vou acender também palitinhos, um incenso por dia, de sândalo. Vou cuidar da minha alimentação, vou tomar água, vou fazer as minhas preces, vou aplicar reiki em mim, vou tentar fazer coisas positivas. No dia 12, o que eu tiver que postar vai ser coisa positiva. Aliás, é o que eu sempre faço. Se eu não tô legal, eu não posto nada, não faço nada. Eu digo que quando eu não tô bem, eu fico no meu momento caverninho. Ou seja, se você tem que compartilhar, compartilha algo que agregue, sabe? Não tem nada que compartilhar coisa pra deixar os outros pra baixo. Vamos parar de pensar em coisas negativas. Porque, lembrando, no dia 12, vai ser, no dia 12 do 12, vai ser um espelho pra sua vida, né? Então, eu acho que, se você quer coisas positivas, tudo que você fizer ali positivo vai magnetizar. Então, nada de brigar. Tenta evitar DR com o seu companheiro, com a sua companheira. Evita a briga com seus filhos, evita a discussão. Sabe? Tenta ser um pouco mais leve pra atrair essa leveza na sua vida. Eu tenho aqui, é, vídeo aqui no, que eu vou deixar a descrição sobre a queima de karmas. Procura fazer um ritual como esse, sabe? É, ah, mas tem coisa especial? Não, acende a sua velhinha, acende o seu incenso, cuide da sua alimentação, sabe? Faz pensamentos positivos, faz uma prece legal, coloca na sua cabeça o que você quer pra 2021. Aproveita esse momento forte desse eclipse que vai ter no dia 14, que é o eclipse total solar. Eu já falei sobre ele no vídeo anterior aí, que eu vou deixar pra você também, a descrição aqui, pra você ver um pouquinho. Então, é um momento forte, um momento astrologicamente forte, onde o planeta inteiro vai estar vibrando positivamente. Então, vamos entrar nessa onda, nessa egrégora de força e também atrair a lei da atração ao nosso favor. Nesse dia 12 de 12 de 2020, Portal 1212, encerrando o nosso ano com chave de ouro. Saindo dessa estagnação do ano 4, né? Que foi um ano parado, um ano de doença, um ano, sabe? De muitas coisas, assim, um pouco pesadas, realmente. Mas indo pro ano 5, que é um ano de movimento, um ano de aventuras, um ano de novos desafios. E um ano de muita coisa boa vindo por aí. Então, bora pensar positivo como esse sol lindo que está hoje. Tanto que eu resolvi gravar aqui fora esse vídeo porque eu queria passar essa energia boa. A minha intenção é sempre tentar passar o positivo. Porque se a gente está com problema e ainda pensa negativo, aquilo magnetiza. Então, no dia 12 do 12, proibido pensar negativo. Vamos atrair a lei da atração? Vamos espalhar isso. Coloca lá na sua rede social. Gente, hoje é dia de pensar positivo. Coloca coisa positiva. Espalhe o bem. Compartilhe o bem. Coloque, pega esse vídeo, passa pra um monte de gente, pra todo mundo. Vamos fazer uma coisa, vamos criar uma campanha do dia 12 do 12. A campanha do pensar positivo. Todo mundo aqui está convocado a postar coisas positivas. Pelo menos um post positivo no dia 12 do 12. E aí a gente vai espalhar e vamos ter uma rede do bem aí trabalhando ao nosso favor. Espero que tenha ajudado você. Compartilhe esse vídeo e vamos fazer juntos esse 12 do 12 ser forte, pra gente poder terminar este ano com o pé direito, pra entrar com o pé direito em 2021. Grande abraço pra você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.